Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um passo a passo de uma flor que eu posso usar como aplicação no meu puxa-saco, que eu postei essa semana. Serviço rápido, vamos lá? Eu tô usando um fio do puxa-saco que eu já estava usando e eu começo fazendo aqui, ó. Já fiz a minha primeira corrente, como eu tô com dois fios, na agulha 5, talvez eu consigo mostrar pra vocês sem reflexo, tô na agulha 4, eu vou fazer um, opa, um, dois, três correntinhas, coloco meu agulha no primeiro ponto e fecho. Eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três equivale ao meu ponto alto e duas correntinhas da divisão. E dentro desse buraquinho tem que ficar oito pontos altos. Tô fazendo o segundo, duas correntinhas, o terceiro, duas correntinhas, o quarto, duas correntinhas. Eu tô usando uma linha Cleia, por isso que eu tô trabalhando com dois fios, entendeu? O quinto... Duas correntinhas, o sexto... Você joga esse fiozinho pra cá, pra gente aprender ele, pra gente só cortar duas correntinhas, o sétimo, ó. Já tá prendendo o fiozinho aqui, tá? Duas correntinhas, o oitavo. Duas correntinhas, você vai lá na aplicação, um, dois, três, coloca a sua agulhinha no terceiro ponto e fecha com um pontinho baixo. Feito nossa primeira carreira. Agora, vamos fazer a nossa segunda carreirinha. Coloco a minha agulha dentro, faço um ponto baixo, subo um, dois, três. Desculpa, gente, é dois. E eu vou pôr três pontinhos altos aqui, ó. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, venho aqui embaixo e fecho com um pontinho baixo no mesmo ponto que eu tô fazendo a primeira pétala nossa. Passo pro pontinho da frente, fecho com um pontinho baixo, subo um, dois. Coloco um... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Aqui eu vou fazer... Um... Dois... Três... Faço duas correntinhas, venho aqui embaixo, puxo, fecho, passo o pontinho da frente, faço outro ponto baixo. Já fizemos uma, duas, três pérolas. Um, dois, faço. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, venho aqui embaixo, fecho, passo o ponto da frente. Vou pegar uma tesoura de criança que tá aqui, porque toda vez que eu venho gravar, eu venho pra um quartinho de bagunça, minha tesoura fica lá na sala. Vamos cortar esse fio aqui e depois tirar os pontinhos, não atrapalhar a gente, tá? No ponto da frente, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas e faço um, dois, três. Faço duas correntinhas, vou no ponto de baixo, fecho com um pontinho baixo. Passo o ponto da frente, faço outro pontinho baixo, faço duas correntinhas e faço um, dois. Passo o ponto baixo, 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 faço um, dois. Passo duas correntinhas, vou no mesmo pontinho, fecho. Passo o ponto baixo. Passo o ponto baixo, faço um, dois. Três. E nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Faço duas correntinhas, venho aqui no pontinho e faço um ponto baixo. E fecho aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez, eu faço outro pontinho baixo. Voltando aqui, eu finalizei minha carreira, deixa eu pôr minha agulha aqui, porque minha memória tinha acabado. Eu vou aumentar um pouquinho aqui e venho por trás aqui, ó, pro lado avesso. Puxo a minha linha aqui e aqui eu vou fazer um, dois, três correntinhas. Por trás, na divisão da pétala, ó, nós vamos puxar e a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima pétala, a gente vai fazer outro ponto baixo, ó. Um, dois, três. Na próxima pétala, a gente vai fazer outro ponto baixo, ó. Um, dois, três. Na próxima pétala, a gente vai fazer outro ponto baixo. Tem que ter muito cuidado, que tem que ter a mesma quantidade de pétalas que a gente tem em cima, tá? Olha, eu já tenho aqui um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três. Na próxima pétala, outro ponto baixo. Ó. Sete. Um, dois, três. Na próxima pétala, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Ó. A divisão da pétala que a gente faz, ó. Ó. Aqui, ó. A gente coloca assim. Como meu ponto ficou frouxo. Faz o outro ponto baixo. Vamos ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis, sete. É isso mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar certinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse aqui é o primeiro pontinho. A gente vai lá na primeira correntinha, ó, e fecha. Puxando aqui e fechando, ó. A gente dá mais uma correntinha. Vamos cortar a linha. Aqui, agora, a gente vai pôr uma linha branca. Porque eu tô fazendo uma flor de aplicação, ó. Tá ficando assim, nossa florzinha, ó. Eu vou pra cá, vamos pegar o branco, que também é cléia. Eu vou trabalhar com dois fios. Só vou achar os fios aqui. Eu não deixei nada preparado pra falar com vocês. Entendeu? Ó, dois fios. Vamos fazer a segunda carreirinha da nossa florzinha, tá? A gente vai pegar qualquer lugarzinho. E eu costumo pegar sempre aqui, ó. No comecinho, que eu já vou embutindo essa linha aqui junto, ó. Eu fiz o primeiro pontinho. Vou aqui, puxo e fecho. Aí, eu não preciso dar nozinho. E eu subo. Um, dois. Aí, a gente já ajusta o pontinho aqui. Depois, a gente fecha aqui. Aqui, eu vou fazer um. Ó, as linhas de hoje estão dando muito nó. Se vocês querem trabalhar com linha dúvida, fica muito atento a esses nozinhos, tá? Um, dois, três, quatro. Feito os quatro pontinhos altos, eu vou ter que passar um pouquinho de aperto aqui, porque a linha tá com nó, viu, gente? Eu faço duas correntinhas, venho aqui embaixo, faço um ponto baixo. Passo pra essa divisão daqui, faço outro pontinho baixo aqui. Subo duas correntes e faço mais quatro pontos altos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Eu faço duas correntinhas, venho nesse mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Nós vamos pular o ponto agora, pro próximo pontinho aqui, ó. A gente vai fazer outro ponto baixo. Duas correntinhas, a gente vai fazer um. Eu tô demorando que eu tô ajeitando as linhas. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um. Dois. A gente vem aqui embaixo, faz um ponto baixo. Passa pro próximo. Faz dois. Sobe. Com dois pontinhos altos. E vamos lá. Vamos acabando já. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Um. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Um, dois. Passa pro da frente, ó. Pronto, pontinho embaixo. Acho que mais uma desenha amassada aqui, acho que eu termino a carreira, viu, gente? Ó, olha aqui pra vocês verem os nozinhos da linha, que beleza que fica. Um, dois. Eu vou fazer um. Dois. Dois. Três. Quatro. Um, dois, ó, um nozinho. Um. Faço um pontinho embaixo aqui. Um. Epa! Errei. Deixa a jeito aqui, ó. A linha já vamos embutir ela aqui, ó. Faz outro pontinho embaixo aqui. Vamos lá. Um, dois. Vamos ver se a gente vai fazer quatro pontos altos aqui. Um. Dois. A gente já tá escondendo a linha, vocês tão vendo, né? Três. Quatro. Ainda tem mais um aqui, ó. Um, dois. A gente abaixa aqui. Fecha. Pontinho embaixo. Começo no outro pontinho embaixo. Um, dois. Fecha isso. Um. Dois. Três. Quatro. Um, dois. Faz aqui o ponto baixo. E faz aqui, ó. No primeiro pontinho embaixo aqui, ó. Puxar certinho. E nós vamos fazer o mesmo. Nossa florzinha tá assim. Depois eu vou ensinar a colar elas. Tem que ter aí. A quantidade de pétalas tá certa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que tá certinho. Nós afrouxamos a agulha. Venhamos pro lado avesso. Colocamos aqui embaixo, ó. E vamos puxar o pontinho. Ó. Vamos puxar ele pra trás. Eu não puxei o pontinho todo. Vamos voltar lá. Ajeitar aqui de novo. Tem que puxar as duas linhas, tá, gente? Puxa. Aí. Agora, vamos fazer o mesmo processo. Um, dois, três, quatro. Vamos lá na divisão de pétala. Ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá na divisão de pétala. Um, dois, três, quatro. Vamos lá na divisão de pétala. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá na divisão de pétala. Ó. Tudo com ponto baixo. Fazendo ponto baixo, que ele vai ficando maiorzinho, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá na divisão de pétala. Ó. Vamos na divisão de pétala aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos na próxima divisão de pétala. Um, dois, três, quatro. Vamos na próxima divisão de pétala. Um, dois, três, quatro. Vamos na próxima divisãozinho das pétalas. E no divisãozinho das pétalas, você não erra a quantidade de pétalas. Eu fiz um desses dias, eu errei as pétalas. Eu fiz a menos, entendeu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer essas duas carreirinhas e vou encerrar com a verde. Chegando aqui no final, vamos arrematar. Eu vou pegar a linha verde e já volto. Já vou trazer uma pérola também e a cola pra colar, tá? Ó. Já vamos arrematar essa linha aqui. Depois a gente já arremata. Vou deixar aqui pra vocês verem e já volto. Peguei a linha verde, só pra mostrar pra vocês. É um verde de sobrinha que eu tô usando. Nós vamos fazer a mesma coisinha, só com um pouquinho diferente que a gente fez dos outros, tá? A gente vai começar um aqui, ó. Vou colocar minha linha aqui, vou puxar, vou fechar. Vou fazer um, dois. E eu vou fazer um... Dois... Três. Eu vou fazer um pontinho picô. Um, dois, três. Ajeitando a minha linha. Volto aqui no primeirinho. Puxo. Faço um pontinho baixo e faço mais três pontos altos, ó. Um. Um. Dois. Três. Faço duas correntes, eu venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Passo pro ponto da frente. Já ajeito a linha pra prender e faço outro pontinho embaixo, ó. E soco. Um. Dois. Eu faço. Um. Dois. Dois. Três. Agora, você pode me perguntar assim, Débora, por que que você tá trabalhando com um fio só? Porque eu tô fazendo só pra ensinar vocês, eu tô feitando sobras. Eu não tenho um segundo fio verde. Era uma sobrinha que eu tinha, entendeu? Mas, lógico, se eu for fazer pra minha encomenda, eu tenho que fazer com dois fios normais, entendeu? Um, dois, três. Coloca aqui. Puxa e fecha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Ponto baixo. No da frente, outro ponto baixo. Um. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Tá faltando o primeiro. Um. Dois. Três. Um. Dois. Vem aqui, faço o pontinho embaixo. Passo pro próximo. Faço o outro pontinho embaixo. Um. Dois. Faço. Um. Dois. Três. Dois. Eu faço um pontinho picô. Dois. Três. Volto no primeiro ponto. Fecho. Faço mais três pontinhos altos. Dois. 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 Três. Faço um. Dois. Venho aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Faço pro pontinho da frente com um outro. Outro ponto baixo. Faço um. Dois. Faço um. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três. Pra fazer o pontinho picô. E faço mais três pontinhos. Um. Dois. Três. Um. Dois. Volto aqui embaixo. E fecho. Com o pontinho baixo. Vamos acabando já. Eu passo pro próximo com o pontinho baixo. Um. Dois. Faço um. Dois. Três. Três. Tá errado aqui. O meu último pontinho. Não puxei certo. Três. Faço um. Dois. Três. Volto aqui no primeiro. Fecho. Faço um. Um. Esse é o que chama se o pontinho picô. Dois. Opa! Desculpa, gente. Dois. Três. Três. Um. Dois. Coloco aqui. Faço um pontinho embaixo. Passo pro próximo. Faço outro pontinho embaixo. Subo duas. Faço. Um. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três pontinho picô. Fecho. Faço. Faço um. Um. Dois. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Vou aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Passo pro próximo pontinho. Faço outro ponto baixo. Faço duas correntinhas. Faço um. Dois. Três. Três. Aí, eu vou fazer o pontinho picô. Um. Dois. Três. Puxo. Fecho. Faço um. Ó, vamos jogar essa linha aqui pra gente aprender ela, ó. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Três. Faço um ponto baixo. Três. Três. E aqui, no primeiro pontinho, a gente vai fazer o outro pontinho baixo, ó. Ó. E a gente faz isso aqui e arremata a nossa florzinha. Essa florzinha está pronta. Agora, só falta o palmo de detalhezinho, tá? Vamos já embutir essa linha. A gente puxa bem pro fio ficar pronto. A gente já embutia, puxando. Eu posso fazer com agulha de tapeceiro também, viu, gente? Ó. Puxando de um lado pro outro. Aí, a gente já embutiu. A gente ajeita a nossa florzinha. Ó. A gente sempre ajeita ela bem ajeitadinha. Vou pra linha do lado aqui. Vou mostrar pra vocês. Ajeitar as folhas bonitinho. Ajeitar as pontinhas bonitinhas. Aqui a gente corta, pra já embutir. Ajeitar ela bem bonitinha. Ela tem que ser ajeitadinha, porque a gente tá fazendo frente e verso. Se vocês observarem, aqui fica maior, ó. Fica fundo. Por isso que você tem que ajeitar. Ela bem bonitinha. Bem arrumadinha. E a gente vai pegar uma pérola. Eu já peguei. Peguei até uma grandona pra pôr aqui. Não tô gostando dela. Vou pegar uma menor. Pera aí, por favor. Por favor. Eu tenho um hábito, quando eu monto as minhas peças, essas florzinhas, às vezes eu ponho um pinguinho de cola nas pétalas, pra ficar arrumadinho. Peguei uma outra pétala, que essa ficou melhor. Peguei a cola pano, que é a que eu uso. Vou colocar aqui, ó. E vou deixar secar. Bom, gente. Essa é a nossa flor, que a gente pode usar pra aplicação no tapete, no puxa-sapo, em vários locais. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim, deixa uma cartinha. Compartilha. Gratidão por estar vendo, assistindo o meu vídeo. Se inscreve nas minhas redes sociais, no meu canal. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.